Ela tá com essa perna aqui, ó, tá tipo uma bolsinha, aí eu não vou mexer muito, é só aqui que o carro passou, o carro passou, né, aí essa perna dela aqui, essa aqui que tá inchada, ó, inchadinha, aí por debaixo dessa perna dela aqui, ó, tem um ferimento também, só que eu não vou mexer muito, porque ela sente muito essa perna dela, aí ela tá assim. Ela se arrasta, ela se arrasta com as duas patinhas da frente, só que ela tá dessa forma, né. E aí